O governo australiano agradeceu ao executivo timorense pela cooperação entre os dois países no desenvolvimento nacional. A encarregada do negócio do Departamento de Relações Externas e Comércio da Austrália, Kathleen Wilson, reuniu-se esta quinta-feira com o chefe do governo, Tauru Matanruak, no Palácio do Governo de LAI. Kathleen Wilson agradeceu ao governo timorense pela cooperação entre os dois países. A diplomata disse que o governo australiano está disponível de cooperar com o nono governo para o desenvolvimento nacional. Recorde-se que o Departamento de Relações Externas e Comércio da Austrália apoiou já o Timor-Leste no desenvolvimento dos setores de saúde, educação, agricultura, infraestrutura, programa, Bolsa da Mãe, nova geração, entre outros. Nuno Moraes, Alessandre dos Santos, na reportagem. Olá, eu sou o Departamento de Relações Externas e Comércio da Austrália e Comércio da Austrália. Olá, eu sou o Departamento de Relações Externas e Comércio da Austrália.